Você teria coragem de beber leite de baratas? É isso mesmo! Pois saiba que, cientistas estão testando o leite da barata, e quem sabe em breve você irá encontrá-lo nos supermercados. Leite de amêndoas, de coco, de soja, enfim, são várias as opções já encontradas e consumidas como alternativas ao leite tradicional de vaca. Mas uma nova versão, riquíssima em nutrientes e proteínas, pode, no futuro, ser o novo superalimento, o leite de barata. Leite de barata tem até quatro vezes mais proteínas, segundo os pesquisadores. A ideia de consumir leite de barata pode não soar tão agradável e atraente, mas segundo um estudo realizado na Índia, o leite extraído de uma espécie específica, a barata besouro do Pacífico, de Ploptera punctata, é uma substância, altamente nutritiva, com quase quatro vezes a proteína encontrada no leite de vaca. Apesar dos possíveis grandes benefícios para a saúde, o leite de barata, ainda pode demorar um pouco para se transformar em um alimento comum, à venda no supermercado, primeiro porque, de acordo com os cientistas, o líquido é mais difícil de ser obtido. As baratas, obviamente, não seriam ordenhadas como vacas. As espécies mais comuns são conhecidas por botar ovos, mas a barata besouro do Pacífico dá à luz os filhotes. E minúsculos cristais, extraídos do intestino dos embriões, é que dão origem ao leite. Além disso, de acordo com os próprios pesquisadores, ainda são necessários mais estudos para descobrir se o consumo do leite de barata é seguro para humanos, pois os níveis de hormônio do crescimento presentes no líquido são desconhecidos e seus altos teores de açúcar poderiam não ser tão adequados para a saúde. Bom pessoal, eu prefiro ficar com o leite de vaca, pois tenho pavor de baratas. Você teria coragem de consumir esse leite? Deixe seu comentário. Bom, nós ficamos por aqui. Ah, não esquece de deixar seu gostei. Inscreva-se em nosso canal para receber nossas novidades. Até a próxima!